Olá, seja bem-vindo ao Espaço Mais Vida. Hoje estamos no estúdio, recebemos a atleta moçambicana Lea Donk. Conheci o pessoal da TV Surdo e não só, e outros colegas também demos a conhecer como é que a TV Surdo tem trabalhado. Tanuxa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e visitar a equipa, conhecer melhor a equipa da TV Surdo. O que achou do pessoal da TV Surdo? Como é que eles trabalham? Agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui na TV Surdo e confesso que fiquei surpreendida pela organização e a coordenação com a Media Lab e a outra parte que me foi apresentada. Estou mesmo muito, mas muito surpreendida pela positiva. E olhando o trabalho da advocacia que tem feito a TV Surdo em prol das pessoas com deficiência, na explicação que teve na apresentação, acha que de alguma forma a TV Surdo alavancar os direitos das pessoas com deficiência pode melhorar o que é os direitos mesmo das pessoas com deficiência em Moçambique, sabendo que ainda há um estigma em termos de inclusão social, ainda é um desafio? Todos nós sabemos as dificuldades que se tem em relação às pessoas portadoras de deficiência, mas com este trabalho que a TV Surdo tem feito, devagar, devagar, eu creio que vai se criando uma mentalidade na sociedade e perceber que as pessoas com deficiência devem ser incluídas para a nossa sociedade também. Então, dar mesmo os parabéns a este grupo e pela iniciativa. Exato. No último Afro Basket realizado em Moçambique, Tanocha deu alegria ao povo moçambicano que foi a primeira vez que Moçambique participou no Campeonato do Mundo na Turquia. Aqueles três pontos no fim contra a Nigéria foi um uau. Como é que se sentiu naquele momento? Aquilo foi mesmo apagar das luzes, Tanocha fez aqueles três pontos e Moçambique qualificou-se para o Campeonato do Mundo. Foi uma noite histórica, não só para mim, como para o grupo de trabalho, as colegas, a equipe técnica e para todo o povo moçambicano, porque foi um jogo especial que qualificamos para o Campeonato do Mundo. Sabemos todos nós que Moçambique nunca tinha estado numa competição a nível mundial e a nível individual foi algo inexplicável. Eu não sei explicar, eu acho que foi uma força divina que fez com que eu lançasse aquela bola e qualificasse o Moçambique para o Campeonato do Mundo. Também dizer ao amigo telespectador que já jogou no primeiro de agosto de Angola, além de ter também jogado em Portugal, e neste momento está a jogar na Espanha, não é? E é campeão do seu clube. Como tem sido a sua experiência na Espanha? Está a ser um momento muito bom da minha carreira, sem dúvidas estou a ver o melhor momento da minha carreira neste momento. E ter ganho o Campeonato Espanhol da primeira divisão foi das melhores competições que eu ganhei e eu sempre quis ganhar. a nível de desenvolvimento da minha carreira na Europa, dizer que a Europa é o auge do basquetebol, é o auge que qualquer atleta deseja estar numa daquelas ligas a competir. Então, é um momento de felicidade para mim. Exato, e também a seleção nacional de basquetebol em sub-19 estive no Mundial. Como é que olha que a participação da seleção sub-19 pode-se ajudar com que o basquetebol moçambicano pode levantar cada vez mais, sabendo que também Moçambique é potencial no basquetebol feminino? Foi a primeira vez que tivemos uma equipa de Moçambique a ganhar uma equipa em um campeonato do mundo. Dar os parabéns à equipe técnica liderada pelo Leonel Manique, o Mabé, dar os parabéns às meninas todas pelo esforço, à delegação toda que esteve lá na Tailândia, dizer que fizeram um excelente campeonato do mundo. Pela nossa primeira vez, eu classifico pela positiva, pela prestação que elas todas tiveram. Moçambique na fase do grupo vai jogar na primeira fase com Cabo Verde e Quênia, e não afastando-se dos grandes colôsseos, falo de Angola, Nigéria, dos Camarões. Como é que olha o grupo de Moçambique? Cabo Verde e Quênia, acho que é um grupo acessível, Moçambique pode passar para outra fase. Temos que tomar atenção primeiro que este molde, este molde é um novo molde que se vai usar pela primeira vez cá em África, em que o primeiro classificado de cada grupo automaticamente já está nos quartos de final. Dizer sim, temos adversários à altura, temos adversários que regularmente a gente ganha, mas temos que tomar atenção, que as equipas trabalham, as equipas evoluem, então temos que ir com a mentalidade, com a nossa humildade, e sabemos que o jogo tem 40 minutos, vamos disputar o jogo respeitando os adversários, da mesma maneira como a gente respeita qualquer outro adversário que tem um certo peso, como o Colosso. Neste Afro Basket qualificam-se os 5 países para o Campeonato do Mundo, das meninas. Qual é o vosso objetivo? Ser campeão, também qualificar-se para o Campeonato do Mundo, estando nos 5 milhões das seleções nacionais? A Federação tratou um objetivo claro, que é ganhar o Afro Basket, e posto isso as primeiras 6 equipas classificadas do Campeonato automaticamente estão qualificadas para um pré-olímpico, que vai se realizar em um país que ainda não se sabe, e nesse pré-olímpico é que se pode qualificar para o Campeonato do Mundo. Sabemos todos nós que é difícil, mas vamos trabalhar para estarmos nesses primeiros 6 lugares, para estarmos no pré-olímpico e sonharmos com os Jogos Olímpicos. Lea Donk, não sei se tem algo para terminar a nossa conversa. Quero agradecer a Cia Abdul pela oportunidade de estar aqui, agradecer a TV Surdo, a Media Lab e a todos os colaboradores por esse projeto. Dizer que sabemos que o nosso país ainda é muito difícil ter a inclusão de pessoas com deficiência física, audiovisual, etc. Mas com essa vossa dedicação, entrega, é possível que as pessoas dessa natureza sejam inclusas na sociedade. O que tenho a dizer é que continuo a trabalhar e desejo muita força. Muito bem, sim, hoje nós fizemos mais vida, onde falamos com a jogadora moçambicana Lea Donk, que falamos sobretudo da participação de Moçambique no Afro Basket, que vai decorrer em Dakar, e nós terminamos por aqui com a esperança de o amigo testador ter gostado da nossa intervenção. Então, nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá.